Na bruma leve das paixões que vem dentro Tô bem chegando pra brincar no meu canal No meu cavalo, no meu cabelo, no meu cabelo E o sol, no ar, no ar, no ar, no bar, no bar Na bruma leve das paixões que vem dentro Tô bem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, no meu cabelo, no ar E o sol, no ar, no ar, no ar, no ar Tu vens, tu vens Eu caí, 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 tu vens Eu caí, tu vens Vem, estou bem Eu já escuto os teus cães Vem, estou bem Eu já escuto os teus cães Eu já escuto os teus cães Eu já escuto os teus cães